Pai querido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós estamos na tua presença nesse instante para suplicar as tuas bênçãos sobre a vida dos nossos queridos irmãos, Alex e Geisa. Muito obrigado, Senhor, por estas vidas preciosas. And this world is crying more and more every day. Don't let evil get you down. In this madness spinning round and round. I want you to live forever underneath the sky so blue. Some people say faith is a childish game. Play on children like it's Christmas day. Sing me a song, sing me a melody, sing out loud your symphony. I want you to live forever underneath the sky so blue. I want you to live forever underneath the sky so blue. Pai, derrama as suas bênçãos sobre Ele e sobre o lar que estarão formando a partir de hoje. Abençoe também seus familiares que neste momento, nesta data, se unem através deles, tornando-se uma só família. Pai querido, abençoe, pois, toda esta cerimônia. Pai, derrama as suas bênçãos sobre Ele e sobre o lar que estarão formando a partir de hoje. Pai, derrama as suas bênçãos sobre Ele e sobre o lar que estarão formando a partir de hoje. The sky so blue Oh yeah, I want you to live forever Underneath the sky so blue Oh yeah, yeah, yeah Oh yeah, yeah